I got you in my sight, I keep all what you said to me, I got you, got you, got you, got you on your knees, rewriting the things, you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aqui pra essa quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Separei pra essa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar trazendo o bilhete pronto, mais o bilhete de alavancagem de banca aí, né? Lembrando que a gente deu uma pausa ali no bilhete 2, a gente acertou os dois primeiros e agora a gente vai pro jogo 3 aí dessa alavancagem de banca, tá galera? Eu não postei esses dias aí porque eu tava viajando, tava sem computador pra poder trabalhar, pelo celular fica bem complicado e é onde eu tava o sinal da internet não ajudava. Voltei de viagem hoje de madrugada e pra minha alegria tô sem internet ainda, ó, como vocês podem ver aqui, ó, não há internet. Tô tendo que usar a internet aqui do meu celular, tá? Tô tendo que usar o 4G aqui pra poder trazer esse vídeo pra vocês, então informa de gratidão aí, galera. Eu só peço a ajuda de vocês pra deixar um like no vídeo que isso aí é importante demais, tá? Vai tá ajudando o trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa aquele sininho que tem logo do lado que assim você vai tá recebendo notificação de todo o vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, tá show? E pra maiores informações sobre o Grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai tá na descrição desse vídeo. E também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do Grupo VIP. E quem puder também confira aqui a playlist, tá galera? Aqui dentro do canal aqui, ó, dicas para iniciantes no mercado esportivo. Tem algumas dicas importantes aqui, planilha de gestão de banca, analisar uma partida de futebol, sites pra analisar o mercado de gols, o que é handicap asiático. Tem aqui aplicativo pra poder analisar esse canteio. Então assim, essa playlist aqui eu ainda vou acrescentar mais conteúdo, mas até o momento ela tá top já, tá? Ela tá bem, assim, tá bem interessante aí e vai agregar muita coisa aí pra vocês que estão no mundo esportivo, tá? Então confere aí que é muito importante. E vamos ao que interessa, galera. Os sete jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui. A gente vai ter Liga Europa, Conference League, vamos ter aqui Copa da Liga da Islândia, vamos ter aqui Copa do Brasil. Vamos ter alguns jogos interessantes aí nessa quinta-feira. Primeiro jogo que a gente vai tá analisando aqui, Liga Europa, vamos ter aqui 16 avos de final, né? Aquela rodada antes das oitavas de final. Vamos ter PSV contra o Sevilha, né? Jogo 2h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do PSV, esse jogo vai ser na Holanda. Primeiro jogo, o Sevilha já, assim, caminhou bastante a sua classificação pras oitavas de final, né? Conseguiu vencer na Espanha por 3x0. E agora o PSV não tem outra escolha, não ser sair pro jogo, gente. Tem que sair pro jogo aí em busca dessa vitória a todo momento. E, possivelmente, a gente vai ter uma partida aí com bastante gols, né? Assim como foi na primeira, acredito que esse jogo aqui vai ser aberto com chance de pelo menos 2 gols, ou quem sabe até mais, tá? A gente vai ver aqui que o PSV jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, né? Se a gente for puxar os últimos 10 jogos, só teve um jogo que a equipe não marcou gols. O Sevilha, por sua vez, jogando fora de casa, é uma equipe também que sempre costuma marcar pelo menos golzinho, né? Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, 9 partidas jogando fora de casa, o time do Sevilha marcou um gol. Só aqui contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, que o time perdeu de 3x0 e, consequentemente, não marcou um golzinho, né? Então, são duas equipes aí que tem um ataque efetivo e a gente vai com a primeira opção com a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater dois gols, ou quem sabe até mais. Segunda opção aqui, a gente pega casa, vence com empate, anula. O PSV jogando em casa é muito forte e acredito que tem chance aí de vencer essa partida ou talvez um empate. Placar pra esse jogo, eu vou estar riscando 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, agora vamos ter Conference League, né? Que é a Liga da Conferência Europeia, jogo 16 aves de final. Confronto aqui entre Partizan contra o Sheriff Tiraspol. Jogo 2h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Partizan. Acredito que esse jogo aqui também vai ser interessante pra gols, tá? Primeiro jogo aí, o Partizan se surpreendeu e venceu por 1x0 lá na casa do Sheriff Tiraspol, né? O time do Tiraspol até teve mais oportunidade, se a gente for pegar o gráficozinho aí, a gente vê que o time teve muito mais volume de jogo. Mas acabou que o goleiro aí do Partizan defendeu bastante, né? Pela estatística ali, mostrou que ele defendeu muito. E com isso aí, acabou garantindo uma vitória pro Partizan lá na casa do Tiraspol, né? Agora o Tiraspol tem que sair pro jogo pra poder reverter essa situação se quiser passar pras oitavas de final aí da Liga da Conferência Europeia, né? Conferência League. A gente vai ver que o Partizan jogando em casa aí não vem de jogos muito interessantes, né? Se a gente for ver aqui, ó, dos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas jogando em casa, né? É uma equipe aí que não costuma ter um desempenho muito legal, pelo menos aí nesses últimos jogos, né? Dos últimos 10 jogos jogando em casa, marcou gols em 7 viva oportunidade, em 3 jogos não marcou gols. O Tiraspol, por sua vez aí, jogando fora de casa, tem uma campanha um pouco melhor, né? São 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É uma equipe que oscila bastante também jogando fora de casa, mas tem o costume de sempre marcar gols, né? Pelo menos nesses últimos 10 jogos aí, a equipe marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos que o time não marcou gols. Com isso, a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que esse jogo aqui é excelente pra 2 gols a mais. Segunda opção que a gente pode estar arriscando aqui é o ambos marco. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Pra cá, pra esse jogo aqui, vou estar arriscando um empate de 1 a 1. Agora vamos pra mais um jogo, agora vamos ter Copa da Liga da Islândia. Vamos ter aqui o jogo entre Fran contra o Vikingu Reykjavik. Jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Fran. A gente vai ver aqui nessa classificação dessa Copa da Liga até o momento, Vikingu Reykjavik 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. 5 gols marcados, 2 gols sofridos, 6 pontos até o momento. O Fran, por sua vez, em duas partidas, venceu uma, empatou uma, marcou 5 gols e sofreu 4, né? Uma equipe que sempre marca bastante gols, mas sempre costuma sofrer bastante gols também, né? A gente vê que tem uma média aqui um pouco acima de 2 gols marcados partida e uma média de 2 gols sofridos partida nesse início, né? 4 pontos até o momento. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que a maioria dos jogos aí sempre costuma bater bastante gols e o ambos marco também vem bem forte, né? Especialmente nesses últimos jogos. Se a gente for pegar aqui os últimos 4 jogos, bateu mais de 2 gols e meio e bateu também o ambos marcam, né? No geral aqui dos últimos 10 jogos, só teve 3 jogos aqui que não bateu o ambos marcam, tá, galera? Os outros 7 sempre batendo mais de 2 gols e meio e batendo também o ambos marcam, né? Então a gente vai ter essas duas oportunidades, tá? Primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica, ambos marcam, né? Grande chance aí de saírem gols das duas equipes. Segunda opção aqui, acredito que vai ser um jogo aberto, então a gente vai com a segunda opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Mais de 2 gols e meio é uma segunda opção também excelente. Placar para esse jogo eu vou estar riscando 3x2 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter Liga Europa aqui, vamos ter um jogão por sinal, né? Manchester United contra o time do Barcelona, jogo aqui pelos 16 avos de final. Jogo que acontece 5 horas da tarde, jogo vai ser na casa do Manchester. Acredito que vai ser um jogo aí bem interessante, vai ser um jogo aberto, né? O jogo de ida aí o Barcelona foi um pouco prejudicado pela arbitragem. Eu cheguei até a comentar isso num vídeo, se eu não me engano, 3, 4 vídeos atrás aí, eu cheguei a comentar sobre isso, né? O Barcelona aí foi bem prejudicado pela arbitragem. Mas esquecendo esse lado da arbitragem aí, acredito que esse jogo aqui o Manchester vai em busca dessa vitória para se classificar para as oitavas de final. Mas o Barcelona tem uma equipe muito boa, né? A equipe está bem certinha, acredito que vai dar trabalho aí para o Manchester. Eu particularmente não colocaria muito favoritismo aqui para o Manchester, muito menos para o Barcelona. Eu acredito ali que eu vou ficar em cima do muro ali. Realmente aqui esse jogo eu não arriscaria botar a vitória do time da casa ou a vitória do visitante. A princípio aqui, acredito que vai ser um jogo excelente para gols, né? Assim como foi o primeiro jogo que ficou 2x2, acredito que nesse jogo de volta vai ser um jogo interessante aí para a gente assistir, quem sabe aí uns 3 gols ou até mais. E vamos ter também chance de assistir aí pelo menos 1 gol no primeiro tempo, tá galera? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. No caso, bater pelo menos um gol ou mais no primeiro tempo. Segunda opção aqui, a gente pega aqui o ambos marco. Acredito que as duas equipes vão marcar gols, tá? Acredito que o ambos marco aqui também é interessante. E até mesmo mais de um go e meio, né? Mais de um go e meio para bilhete aí também está bem interessante. Mas vamos pegar a segunda opção aqui, o ambos marco, que tem grande chance aí de bater gols das duas equipes. Placar para esse jogo aqui, cara, eu vou estar arriscando 2x1 casa, mas pode ser que aconteça novamente um 2x2, tá? Mas vamos 2x1 para o Manchester aí pelo fato de jogar em casa. Agora vamos para mais um jogo. Vamos ter mais um jogo aqui da Conferência League, né? Liga da Conferência Europeia. Jogo aqui válido pelo 16 avos de final. Jogo entre Leste contra o Bodo Glint. Jogo que acontece 5 horas da tarde. Jogo vai ser na casa do Leste. Primeiro jogo ficou 0x0. O Bodo Glint aí teve oportunidade de vencer a partida, mas não conseguiu aí concluir suas jogadas em gols, né? Finalizou bastante, mas falhou bastante nas suas finalizações. O goleiro do Leste pegou bastante também. E agora nesse jogo de volta, galera, eu particularmente acredito que, mesmo jogando fora de casa, o Bodo Glint tem favoritinho para vencer, tá? É uma equipe muito boa, né? Essa equipe da Noruega. Acredito que ela tem oportunidade de vencer. O Leste é uma equipe chata, né? É uma equipe da... Como se dizia, da Polônia, né? É uma equipe chata quando joga em casa, mas tem oscilado bastante, né? A gente vai ver aqui que são 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? Tem oscilado bastante. E o Bodo Glint, por sua vez, jogando fora de casa, também oscila um pouco. 4 vitórias, 4 derrotas e 1... No caso aqui foram 5 vitórias, na verdade, né? 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, né? Então, assim, querendo ou não, tem a campanha um pouco melhor, né? Do que o time do Leste, né? E, como eu falei, é uma equipe muito forte, né? Nesse jogo aqui, diferente do primeiro, eu acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols ou quem sabe até mais. E vamos ter também chance aí de assistir o Bodo Glint vencer ou talvez empatar. Então a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater 2 gols ou quem sabe até mais. Segunda opção aqui, a gente pega a dupla hipótese, né? Fora ou empate, né? Bodo Glint ou empate também tem grande chance de bater. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 2 a 1 fora. Agora vamos pra mais 2 jogos aqui finais, né? Vamos ter aqui 2 jogos aqui da Copa do Brasil. Como eu falei, a internet não tá ajudando muito, tá, galera? Então peço a compreensão de vocês. Vamos tentar abrir de novo. Agora abriu. Vamos lá. Tá carregando e foi. Vamos ter aqui Copa do Brasil, né? Vamos ter aqui aquela primeira rodada, né? Da Copa do Brasil. Vamos ter aqui o time do Ceilândia contra o time do Santos. Jogo 8 horas da noite. O jogo vai ser na casa do Ceilândia. Ceilândia que é um time lá de Brasília, tá, galera? Um time lá de Brasília. É uma equipe aí que dos últimos 10 jogos aí tem jogado bem, né? São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas é aquilo, né? Tá jogando o Campeonato de Brasília, onde só tem Brasília e gama ali. Equipes assim de grande tradição, né? Equipe chata, né? O Ceilândia ali chega ali como terceiro ou quarta maior força lá do Campeonato de Brasília. O Santos, por sua vez, aí vem de uma ótima vitória. Uma vitória muito importante pelo Campeonato Paulista, né? Venceu em casa aí por 4 a 0. Uma vitória maiúscula. Essa vitória aí deixou o Santos vivo ainda pra conseguir uma vaga aí na próxima fase, nos playoffs aí do Campeonato Paulista, né? O time foi a 13 pontos. Então vencer no próximo jogo vai a 16. E tem possibilidade aí de brigar aqui. Lembrando que o primeiro e o segundo colocado aqui do Campeonato Paulista se classifica, né? Pra próxima fase aí, pros playoffs do Campeonato Paulista. Então foi uma vitória muito importante pro Santos. E acredito que isso aí, querendo ou não, vai dar uma motivação extra pra equipe conseguir aí uma boa vitória fora de casa contra a equipe do Ceilândia, né? Nesse jogo aqui, galera, eu acredito aí no favoritismo aí do time do Peixe, tá? Acredito que o Santos tem possibilidade de vencer esse jogo. Se jogar o que jogou aí contra a Portuguesa, tem facilidade pra vencer essa partida. E também vamos ter chance de assistir dois gols na partida ou quem sabe até mais. Primeira opção que eu vou estar deixando aqui pra vocês é a dica fora vence. Pro Santos vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida que também é excelente pra esse confronto. Placar pra esse jogo, vou estar arriscando 2x0 fora. 2x0 pro Santos. Agora vamos pro nosso último jogo aqui. Vamos ter mais um jogo da Copa do Brasil. Jogo entre Trem contra o time do Vasco. Jogo 9h30 da noite. O jogo vai ser na casa do Trem. O Trem que é uma equipe do campeonato Amapáense. Lá do Amapá, né? Uma equipe aí do Amapá. Não é uma equipe assim de grande tradição no futebol brasileiro. Com todo respeito aos moradores do Amapá, né? Mas é uma equipe aí que não tem tanta tradição assim, né? Assim, lá no campeonato deles chega até a ser uma equipe mais ou menos. Mas se a gente for pegar aqui, ó, a classificação aqui. Ele se classificou aqui, né? Já tá nos playoffs. Conseguiu se classificar nos pênaltis aqui contra o time do Independente, do Amapá. Mas a gente vai ver aqui... Ele foi até campeão, né? Se não me engano, né? Foi campeão, na verdade. Então, assim... Mas você vai pegar outras equipes aqui. Tem Santos do Amapá, Santana, Independente. Assim, são equipes, assim, com pouca tradição cá entre nós, né? Acredito que o Vasco aqui tem grande possibilidade de vencer esse jogo aí. Sem problema, se jogar o que sabe, né? No último jogo aí, venceu o clássico no campeonato carioca contra o Botafogo. Venceu por 2x0. Pedro Raul perdeu o gol, até não dizer mais. Perdeu um gol debaixo da trava ali, que meu Deus do céu. Mas é um atacante chato, né? E o Alex Teixeira começou a jogar bem também, né? O Alex Teixeira aí tem jogado direitinho. E acredito que isso vai ajudar bastante aí o time do Vasco a conseguir essa vitória aí fora de casa. Nesse primeiro jogo aí da Copa do Brasil, né? Então a gente vai com a primeira opção, galera. Com a dica, fora vence. Pro Vasco vencer esse jogo. Segunda opção aqui que eu tava vendo aqui, que também achei bem interessante, galera. É a dica, menos de 4 gols e meio, tá? Tá pagando uma odd aí muito interessante. Deixa eu só ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. O menos de 4 gols e meio... Tá pagando 1,20. Na verdade é o menos de 3 gols e meio que tá pagando bem, né? Tá pagando 1,50. Mas pra bilhete a gente pode tá pegando esse menos de 4 gols e meio. E pra entrada simples a gente pega aqui esse menos de 3 gols e meio como segunda opção aí. Que tem grande chance de acontecer, tá? Na minha opinião é jogo pra 2, 3 gols no máximo. Placar pra esse jogo aqui eu vou tá arriscando 2x0 fora. 2x0 pro Vasco. Enfim, galera. Fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou tá deixando pra vocês aí o bilhete pronto. E no finalzinho do vídeo eu vou tá deixando aí o bilhete, né? De alavancagem de banca aí pra gente continuar nosso projeto aí. Lembrando que esse é o jogo 3. O primeiro e o segundo jogo aí deu green. Então a gente tá vivo ainda. E vamos lá em busca aí de mais um green nesse projeto de alavancagem de banca, tá? Agora vamos pro nosso primeiro bilhete aqui. Que é esse daqui, ó. Então, galera. Nosso bilhete pra essa rodada de quinta-feira, né? Nosso bilhete principal. A gente vai com essa tripla. Três joguinhos aqui bem interessantes nesse bilhete. Primeiro jogo que a gente pegou aqui. Copa da Islândia. Jogo entre Fran contra o Vikingu Reykavik. Colocamos aqui. Ambas equipes marcam, né? Grande chance aí de bater gols das duas equipes. Segundo jogo aqui. Liga Europa. Jogo entre Manchester United contra o time do Barcelona. Colocamos aqui mais de um gol e meio na partida. Grande chance aí de bater dois gols. Ou quem sabe até mais. E o terceiro jogo aqui do nosso bilhete foi o jogo da Copa do Brasil. Jogo entre trem, né? O time do Amapá contra o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Esse jogo a gente colocou aqui menos de quatro gols e meio na partida, né? Minha opinião aí é jogo pra sair dois ou três gols no máximo. Então menos de quatro gols e meio aqui tá bem safe. Esse bilhete gerou uma odd final, galera, de 1,94. A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 194,67 reais. Esse bilhete eu acredito que tem 75 a 80% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso jogo 3 do bilhete de alavancagem, né, galera? Lembrando que o nosso primeiro jogo e o segundo bateu. Então agora a gente vai tá fazendo a entrada aqui no nosso terceiro jogo do bilhete de alavancagem de banco. E o nosso bilhete de alavancagem é esse daqui, ó. A gente pegou dois jogos nesse bilhetezinho de alavancagem de banco, né? A gente fez uma dupla aqui bem interessante. O primeiro jogo que eu peguei aqui foi o jogo da Fiorentina contra o Braga. O jogo pela liga da Conferência Europeia, né? Conferência League. A gente colocou aqui mais de seis escanteios na partida, né? Grande chance aí de bater oito escanteios ou quem sabe até mais. Então mais de seis escanteios aqui tá uma linha aí bem segura na minha opinião. E o segundo jogo do nosso bilhete a gente pegou aqui o jogo entre Manchester contra Barcelona. Colocamos aqui o handicap de gols, tá? Você que não sabe como funciona o handicap de gols tem vídeo aqui no canal ensinando, tá? Aqui funciona da seguinte maneira, galera. A gente pegou a linha aqui mais de 1.0,1.5. Isso aqui significa que saírem dois gols na partida é green. Se sair apenas um gol, a gente tem metade do red nessa odd, tá? Então como a gente tá fazendo uma entrada de 8,74, o retorno final aí a gente vai ter um pouco de prejuízo. Vamos ficar aí com 6,50, 6,60 mais ou menos, tá? Então se sair apenas um gol na partida, mesmo assim a gente não toma um red total. A gente vai perder uma porcentagem aqui, mas não perde tudo pra poder manter ainda vivo aí nosso bilhete de alavancagem de banca. E se baterem dois gols aqui nessa partida, aí é green. Aí a gente fez essa entrada aqui numa odd de 1,30, né? Sempre mantendo aquele padrão de 1,30 até 1,40 no máximo. A gente fez a entrada aqui de 8,74, que foi o valor final que a gente conseguiu no nosso segundo jogo, né? Onde a gente conseguiu o valor total aqui de 8,74. Então a gente tá jogando esse valor pra ter um retorno potencial aqui de 11,38, né? 11,38 reais. Então se esse bilhetezinho, essa dupla bater, a gente vai ter 11,38 reais pra poder tá fazendo nosso quarto jogo, tá? Show? Então espero que tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né? Inclusive esse bilhete de alavancagem de banca aí que acredito que a maioria tá gostando, né? Então se você gostou aí deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. E quem puder também compartilha o link do vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetBring, que eu acredito que vocês vão estar ajudando bastante eles. E também vão estar me ajudando, tá show? Então um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira. E conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Fui!